Nós estamos aqui hoje, na tarde de hoje, propondo mais uma live do projeto Rota de Inovação Universitária. É uma live que acontece no âmbito do curso de Recursos Digitais Possíveis para a aula não presencial. Hoje nós estamos recebendo o professor Tiago Braga. O professor Tiago Braga atua no IBICT e ele vai falar hoje sobre mineração de dados educacionais no mundo. Como o professor pode acompanhar os estudantes no APA. É um tema que tem sido muito demandado pelos nossos professores. E temos certeza que daqui para frente, com o uso intenso do mundo, esse tema será mais recorrente. Então, a nossa proposta é que o professor Tiago fale, nesse primeiro momento, ele faça a sua exposição. Os professores podem ir fazendo perguntas aqui no chat. Nós pedimos para liberar a sala, para todo mundo entrar na sala principal. Então, vocês vão poder fazer suas perguntas. Eu só peço que, durante a live, vocês podem fazer as perguntas no chat. E, no final da live, se for necessário, nós podemos abrir os microfones para os professores exporem as suas perguntas. Então, neste momento, eu convido o professor Tiago Braga para fazer a sua exposição. Oi, Lívia, muito obrigado pela introdução. Obrigado, professora Wilson, pelo convite. Essa apresentação é uma apresentação rápida, então a previsão é de 30 minutos de apresentação. E depois a gente vai abrir o espaço para perguntas. Bom, fala um pouco de mim. Eu sou formado em sistema de informação pela PUC Minas. Depois eu comecei a trabalhar com educação. E fiz o meu mestrado de educação tecnológica pelo CFET Minas. E, recentemente, terminei meu doutorado pela UNB, lá na ciência da informação. Na minha experiência profissional com EAD, eu trabalhei muito com educação corporativa por uma empresa que se chama WebAula. Então, eu trabalhava na organização de conteúdo e na interoperabilidade entre diferentes plataformas de ensino. Depois eu fundei uma empresa que se chama Aula Flex. Ela existe ainda hoje, mas eu não faço mais parte dela. E lá eu trabalhava na gestão de projetos de ensino. E, desde 2013, eu sou pesquisador do Instituto Brasileiro de Formação em Ciência e Tecnologia. E lá eu participei em dois grandes projetos de educação à distância, voltado para o setor público, para políticas públicas. Um foi o Brasil Voluntário, que trabalha com os voluntários, com todos os voluntários da Copa do Mundo. E, recentemente, a Escola do Trabalhador, que era um programa junto com o Ministério do Trabalho, e que focava na capacitação de pessoas para o mercado de trabalho. E, nesse último projeto, eu trabalhei na arquitetura da informação. Bom, quando a gente fala de mineração de dados educacionais no mundo, a gente primeiro tem que entender quais são as abordagens possíveis para trabalhar com os dados que o próprio mundo gera. Então, a gente tem uma abordagem reativa e uma abordagem preditiva. A abordagem reativa é aquela que eu vou analisar como o aluno se comportou e, a partir desse comportamento que ele teve, eu vou ter uma interação ou uma comunicação com esse aluno para mudar o comportamento que não está adequado para a proposta de ensino. E a preditiva, ela utiliza recursos de inteligência artificial, então eu defino modelos de como eu espero que o aluno haja e, se no decorrer da disciplina o aluno começar a fugir da curva que eu delimitei, ou da proposta do modelo que eu delimitei, o próprio ambiente já prevê que esse aluno ficará fora da curva e interage com ele. Para esse primeiro momento, como é uma fala mais básica, a gente vai trabalhar o conceito da reativa, da abordagem reativa, ou seja, entender como que os alunos estão se portando e, a partir desse entendimento, eu, professor, vou interagir com os alunos para tentar modificar e permitir que ele melhore o rendimento ou o aproveitamento da disciplina. E um dos desafios é que o mudo geralmente é utilizado para a educação à distância, mas a proposta da UNB para esse semestre não é de educação à distância, é de educação remota. Então, alguns recursos que, quando a gente faz uma proposição de curso de educação à distância, por exemplo, como momentos síncronos, chats, fóruns, eles têm uma perspectiva um pouco diferente e a ideia vai ser analisar os dados que o próprio mudo oferece para permitir aproveitar esses dados na melhoria do curso dessa proposta de educação remota, que é um desafio novo, imagino, para a grande maioria. Bom, para fazer isso, a gente vai utilizar o próprio Moodle, que é o Aprender 3, a plataforma que todo mundo está utilizando, para mostrar como que é possível obter esses dados. E aí eu faço um agradecimento à professora Michelle Costa, que é professora do curso de Ciência da Informação, de Biblioteconomia, na Faculdade de Ciência da Informação, que permitiu que a gente utilizasse a própria disciplina que ela está organizando para esse semestre, Então, já tem alunos interagindo e a gente vai utilizar uma disciplina que está sendo ofertada agora para entender como que é a dinâmica da disciplina e o que eu posso utilizar. Eu vou iniciar o compartilhamento de tela agora. Bom, imagino que todo mundo esteja vendo a minha tela aí. Então, essa é a disciplina do curso de Ciência da Informação, a disciplina de Ciência da Informação do curso de Biblioteconomia. Pessoal, eu estou ouvindo algum barulho de fundo. Vou pedir a gentileza de quem não estiver falando, silenciar o microfone. Ok, obrigado. Perfeito. Então, esse é o painel inicial da disciplina. A disciplina está organizada com toda a sua rota de aprendizagem, e é o primeiro dado que a gente tem no Moodle. E o primeiro dado importante são os dados de participantes. Então, quando eu clico em participantes, ele me traz a lista de todos os participantes. Obviamente, eu tenho alguns tipos de participantes específicos. Então, aqui na aba papéis, eu vejo todos os papéis que eu tenho, eu consigo identificar quem são os meus monitores e quem são os meus estudantes. Eu tenho também a hora de acesso, então eu consigo verificar. A última vez que a pessoa acessou, eu posso, inclusive, organizar por hora de acesso. Aqui eu vejo, por exemplo, que esse aluno, ele já está há quatro dias e quatro horas sem organizar, sem acessar o aluno que está há mais tempo sem acessar essa disciplina. E o aluno que acessou por último, foi o aluno que acessou uma hora e 52 minutos. Repare que aqui aparecem também os papéis de professor e de monitor. Se eu quiser fazer uma análise mais direta, eu posso definir apenas o papel de estudante e aí ele vai fazer esse filtro para mim mostrar apenas os estudantes. Então, uma coisa importante do Moodle que ele oferece é a possibilidade de fazer o download desses dados. Aqui, se eu clico nesse checkbox, ele vai marcar todos os meus estudantes e com esses estudantes eu posso escolher, por exemplo, baixar uma planilha do Excel para ter os dados de e-mail dos alunos, o nome completo, de forma mais fácil. Bom, seguindo, a gente vai falar um pouco sobre as atividades do curso. No lado direito de navegação, eu tenho primeiro uma navegação do curso, depois um espaço de administração. Esse espaço de administração, vocês provavelmente já trabalharam com ele, ele permite configurar todo o curso, mas ele tem uma guia de relatórios. Então, ele tem uma aba de relatórios. O primeiro relatório que eu vou apresentar para vocês são as atividades do curso. Deixa eu clicar aqui, atividades do curso. Nesse relatório, eu consigo ver todas as atividades que eu propus para o curso e eu já tenho algumas informações para trabalhar com essas atividades. Então, aqui eu tenho o meu curso todo, várias atividades como essas do final. Eu não tive nenhuma interação ainda, mas no início do curso, eu consigo ver todas as interações. Então, por exemplo, nos avisos, eu tenho 30 visualizações que foram feitas por 11 usuários. Esse curso tem 17 usuários. Então, eu percebo, numa primeira verificação, que 6 usuários não leram todos os avisos. Do universo de 17, só 11 leram. A mesma coisa com os comentários e questionamentos. Eu percebo que nem todos os usuários acessaram tudo. Eu posso verificar aqui e vejo que a apresentação da turma foi o item mais visualizado. Teve 144 visualizações e 15 usuários participaram dessa, interagiram com essa atividade. Quando eu abro a questão de filtros, eu posso delimitar as datas. Então, se eu quiser, por exemplo, definir o escopo da última semana, eu tenho uma atividade proposta para aquela semana e quiser filtrar só a última semana, eu posso fazer isso ao colocar o filtro pela última semana e aí ele vai fazer esse filtro pela semana. Se eu quiser, por exemplo, ver só o último dia, vou colocar do dia 20 para hoje, ele, da mesma forma, ele mostra como que foi feito o acesso nesses últimos dias. O que eu tenho de importante aqui? Eu vou desabilitar e deixar o filtro pelo período inteiro. Eu consigo ver, então, quantos usuários acessaram cada recurso e eu consigo ver também o último acesso. Nesse caso aqui, a data de último acesso não é tão importante, porque ela não indica quais usuários fizeram esse acesso. Então, o principal é focar em quais recursos oferecidos por uma disciplina estão sendo acessados e por quantos usuários. E quais recursos não tiveram nenhum acesso. Bom, além dessas atividades do curso, eu tenho o item de conclusão das atividades. Na conclusão das atividades, ele dá uma visualização muito legal, porque ele mostra todas as atividades nessa guia horizontal e todos os alunos nessa guia vertical. E aí ele vai me mostrando qual aluno completou qual atividade. Então, essa segunda aluna, que é a Denise, eu vejo que ela está com um acesso bem consistente. A primeira aluna, que é a Sara, ela criou a apresentação do curso, mas ela não fez mais nenhuma atividade das propostas. E isso eu consigo ver para todos os alunos, inclusive identificando quais alunos não fizeram nenhuma atividade ou quais alunos pularam atividades. Eu tenho as atividades obrigatórias e as atividades opcionais. E eu consigo ver isso até o final do meu curso. Então, essa disciplina, ela está prevista para a última semana de 11 de novembro de 2020. E eu tenho todas as atividades, eu vejo que ninguém acessou essas atividades, embora elas já estejam disponíveis. Então, o pessoal pode antecipar com acesso aos conteúdos. Da mesma forma que no recurso anterior, é possível fazer um download dessa planilha, seja no formato CSV ou no formato compatível com Excel, para que você possa fazer uma análise depois desses recursos. Se eu clico aqui no nome do aluno, eu vou ter os dados do aluno. Então, eu vejo que, por exemplo, essa usuária não tem nenhuma descrição, eu vejo quais cursos ela está matriculada e quais conteúdos ela acessou. O mesmo vale para todos os usuários. Ok? Um outro recurso que a gente tem é o acesso aos recursos e atividades. que é um gráfico de análise. Eu posso selecionar o tipo de atividade e o tipo de recurso. Então, eu quero, por exemplo, comparar questionário, URL, arquivo, lições, por exemplo, e eu posso gerar um gráfico. Repare que ele está iniciando no dia 30 do 6, que é a data que foi disponibilizada a disciplina, que foi criada a disciplina. Mas eu posso filtrar isso, por exemplo, no dia 17 do 8, que seria o início da atividade. E aí ele me mostra, de uma forma visual, cada item da minha disciplina e, graficamente, quantos acessos houveram. Então, nesse caso, que é uma leitura obrigatória do plano de ensino, 10 alunos acessaram e 7 alunos não acessaram. Esse conteúdo. E aí eu vou vendo para todos, eu consigo comparar e verificar quais conteúdos estão ainda, necessitam ser trabalhados ou não foram acessados. Como a disciplina já começou, o ideal era que todos os alunos tivessem acessado essa leitura obrigatória, que seria o plano de ensino. Eu posso reforçar isso por meio de mensagens, a gente vai ver daqui a pouquinho como fazer isso. Tiago. Oi? Tiago, temos algumas perguntas aqui. Eu acho que a gente podia só dar um primeiro tempo, para eu reproduzir. Uma delas é da professora Maria Carolina. Ela pergunta como você organizou por acesso, para visualizar as atividades por acesso. E ela pergunta se tem jeito de ver essas informações também, transformar em PDF, essas que você mostrou no Excel. Ou se a gente que transforma em Excel, em PDF. Bom, até agora, acho melhor ele completar. Tem gente que está pedindo para ele completar. a professora Elisabetta, é porque ele pediu, professora, que a gente fosse colocando as dúvidas durante a apresentação. Está ok, Tiago? Ok. Deixa eu verificar se eu entendi aqui. A primeira forma que eu apresentei foram as atividades do curso. que é esse, está na guia relatórios. Então, dentro de administração, eu vou no relatório de atividades do curso. E aí eu vejo todas as atividades, mas eu não consigo identificar nenhum aluno. Para eu identificar o aluno, eu posso vir em participação. Perdão, cliquei duas vezes aqui. Em conclusão das atividades. Quando eu clico em conclusão da atividade, esse módulo, ele não permite nenhum tipo de organização. Ele traz a organização, que é o nome do aluno, segunda matrícula, e todas as disciplinas. Então, ele permite apenas navegar, utilizando as próprias barras de rolagem do navegador. Para gerar o PDF, eu teria que fazer o download do Excel e a partir do Excel, exportar esse download. Mas não vai ficar um dado muito bonito, porque ele vai gerar no Excel em formato texto. Então, se você quiser ter uma visualização mais legível, você pode também imprimir em formato PDF a partir dessa própria tela. E com relação aos acessos, que foi a pergunta específica, ela também está aqui em administração, mas dentro do gráfico de análise, aí eu clico em acesso aos recursos de atividade. E aqui eu posso selecionar quais recursos que eu quero avaliar. e eu posso, inclusive, avaliar todos. Da mesma forma que a ferramenta anterior, ela não tem muitas opções de edição, porque ela é uma ferramenta de geração de gráfico. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar outras ferramentas que permitem fazer um trabalho personalizado com cada aluno. Eu deixei elas para o final, porque a ideia é a gente ter uma visão mais geral sobre a plataforma e depois como que eu utilizo esses dados para interagir com os alunos. Tiago, a pergunta da Carolina, ela refez a pergunta, como organizar os participantes por hora de acesso? Perfeito. Daqui a pouquinho, a gente vai acessar esse recurso. Ele vai ser o último recurso que eu vou mostrar. Ótimo. Bom, então, continuando, agora a gente vai falar sobre o recurso que é o número de estudantes ativos. Ok? Ele também é um recurso de gráfico. E esse gráfico é muito legal porque ele permite identificar por hora. aqui eu estou baseando nos últimos sete dias. Eu posso alterar esse valor, por exemplo, para os últimos dois dias. E eu consigo verificar em qual horário os alunos estão ativos. Eu vou deixar sete dias aqui, porque, aliás, vou deixar cinco dias, que é o início da disciplina. Começou dia 17. Então, eu vejo que a maioria dos alunos está ativo entre nove e onze da manhã. Talvez eu possa considerar até meio-dia, que é o foco de acesso. Alguns acessam tarde da noite e alguns no final do dia. Mas a realização de atividades, ela começa, ela tem o seu ponto forte às nove da manhã. Então, o aluno, ele entra, faz as atividades e isso vai diminuindo. Eu vejo um pouquinho de atividades sendo realizadas no final da tarde e também no período da noite. Para que se utiliza esse tipo de recurso? Aqui eu não tenho tantos dados ainda coletados, porque são 52 estatísticas, né? Perdão, são cinco dias só de estatísticas, de dados, mas no decorrer da disciplina é possível ir acompanhando esses dados e identificar em qual horário os seus alunos acessam o curso. Se você for propor, por exemplo, uma reunião síncrona, você pode tentar propor nesses horários. Essa disciplina, se eu não me engano, o horário dela é de 10 a meio-dia, mas o horário que os alunos começam a ficar online é às nove, mas está ok. Eu posso colocar essa atividade síncrona para as 10 da manhã que eu vou atingir o maior número de alunos possíveis. Bom, e além desse número de estudantes ativos, eu consigo também ver as visualizações. As visualizações é um recurso muito interessante, porque ele permite fazer uma análise individual visual do aluno. Então, por exemplo, esse quarto aluno aqui, ele está, inclusive, com uma alerta, né? Ele acessou o curso uma vez e ele só teve um dia de acesso. Essa aluna, ela acessou o curso 23 vezes e teve seis dias de acesso. E ela já acessou oito recursos. Esse aluno que está com uma exclamação, ele acessou o curso uma vez em um dia, mas não acessou nenhum recurso, ok? Então, eu consigo verificar quais recursos foram realizados. Eu vejo, por exemplo, que essas duas alunas aqui, a Gislaine e o João, eles acessaram o curso 17 e 8 vezes, respectivamente, durante dois dias, mas já acessaram 15 recursos. Então, foram alunos que optaram por acessar a quantidade maior de recursos concentrado num curto espaço de tempo. Esse recurso de visualização, ele permite ter uma ideia de como os seus alunos vão se portar na disciplina. E, a partir daqui, eu posso interagir com os alunos. Então, se eu quiser, por exemplo, interagir com o Carlos, eu clico e posso enviar um e-mail para o Carlos, perguntando se ele está com problema de acesso, se ele está com dificuldade, por que ele não entrou no curso. eu consigo também verificar todas as mensagens enviadas, verificar todos os acessos que ele teve, todas as tarefas que foram enviadas, quantas vezes ele acessou o fórum e quantos questionários foram enviados. Como ele não fez nenhum recurso, tudo está zero. eu vou abrir uma outra usuária que tem alguns dados. Então, aqui, eu tenho do total de atividades, ela já acessou 25%, essa usuária. Ela ainda não teve nenhuma tarefa enviada, não teve espaço para isso, mas já participou do fórum, então, discussões do fórum que ele participou, participou de 14% das discussões do fórum. e enviou um questionário que já foi aprovado. Ainda falta enviar dois questionários. Então, aqui, eu sei que é um, porque existem três questionários nessa disciplina, mas ele me dá um número em percentual. Então, enviou questionários de 33%. Mas, nesse momento, ou seja, nessa ferramenta de visualizações, é que é possível identificar como que, de uma maneira muito detalhada, como que os alunos estão interagindo com a disciplina, ou seja, quantas vezes eles logaram no curso, que não é um dado tão importante, mas quantos dias eles acessaram o curso. Então, vejo aqui que eu estou na primeira semana, esses alunos, eles acessaram o curso só uma vez durante a semana, né? E eu vejo também os recursos. Então, eu consigo identificar quais alunos que não possuem recursos ainda realizados, e a própria plataforma me avisa que esses alunos não acessaram nada. E, além disso, eu permito, é possível que eu, a partir desses acessos, envie mensagens para o aluno. Então, essa mensagem vai ser enviada no formato de e-mail, e ele vai receber na caixa postal do e-mail cadastrado na plataforma. Quando eu acessei aqui, todos os e-mails cadastrados são os e-mails iniciais de aluno da UNB, que é o nome da matricula, arroba aluno.nb.br, mas eu posso enviar uma mensagem aqui, fazer o controle de todas as mensagens enviadas para esse aluno, e fazer a avaliação dos recursos que ele acessou, das tarefas que ele enviou, e também da participação em fórum e envio de questionários. Esse é um dos recursos principais para fazer o acompanhamento do aluno. Eu vou voltar aqui e mostrar outro recurso, que é o de participação no curso. Tiago, então, as questões que estão surgindo, como a Rosana falou agora, como você chegou nas visualizações? A Carolina também pergunta, mas onde que isso é? Então, acho que, porque também, gente, a nossa tela fica muito reduzida, então, quando você for clicar na barra de administração e for mostrar, é só dar uma paradinha aí, destaca onde que você está gerando esse tipo de visualização em tela, para ficar mais claro para os professores. Perfeito. Peço desculpas, andei um pouco rápido mesmo. Bom, quando a gente entra no Moodle com a visão professor, nós temos, no lado direito, duas guias, a guia navegação e a guia administração. Aqui eu diminui tudo. Eu diminuo clicando nessa setinha aqui. Então, aumentei as páginas do site, diminui, aumentei os custos e diminui. Eu vejo o curso que eu estou selecionado aqui, o nome do curso vem aqui e então eu sei que eu estou no curso de serviço de formação. E logo abaixo tem a guia de administração. A guia de administração é que vai permitir que você tenha acesso a todos esses recursos. Então, eu acessar o de visualizações, que foi o último que a gente viu e um dos mais importantes no meu entendimento, eu clico na administração do curso, que é uma administração específica para o curso que você está selecionado, no caso, o serviço de formação. ele apresentará todas as opções, então eu posso editar as configurações do curso, colocar filtros, identificar os usuários, mas para a gente o item importante é o item de relatórios, para tratar dessa temática de dados no Moodle. Ao acessar os relatórios, para isso eu vou clicar também na setinha do lado esquerdo do item relatórios, ele me trará as opções. Então, eu tenho essas opções todas aqui, a gente já falou de atividades do curso, participação, conclusão de atividades, e eu tenho um recurso de gráficos. Esse recurso de gráficos são os recursos de análise visual que eu também estou mostrando. Então, eu clico novamente no gráfico de análise e uma das opções é a opção de visualizações que foi apresentada agora há pouco. Eu vou abri-la novamente. Então, de novo, vou na administração do curso, no guia relatórios, gráficos de análise e então visualizações. E abre essa visualização. Para eu interagir com o aluno, é muito simples, basta eu clicar no nome do aluno e escolher qualquer uma das opções. E para ter a visualização geral, basta eu utilizar essa própria tela que é apresentada. Essa tela, ela tem depois um recurso resumido do total da turma, ok? Mas que não é tão útil, porque ela vai agregar valores que são individuais. mas aqui eu já consigo ver isso tudo. Respondeu, professora? Tiago, sim, elas estão dizendo que agora melhorou. Tiago, eu acho que também é importante a gente dizer que são muitos recursos, e que, na verdade, é importante, hoje não vai dar para vocês pegarem o passo a passo, depois a gente pode ter um tutorial em PDF, mas é importante que vocês testem, observem lá na administração, no recurso que ele entra, e vocês vão testar dentro da turma de vocês. Porque, inclusive, o curso que nós estamos dando, agora nós estamos falando do processo comunicacional. E esses dados são importantes para delinear um pouco como é o processo de chamada do professor, de atração dos alunos para dentro da turma, a partir dos dados de relatório. Então, eu acho que isso também é importante os professores saberem que agora, visualizando o tipo de participação, o estilo de participação de cada aluno, o perfil dele, o perfil de participação, vocês vão aprimorar os processos comunicacionais no Ava, que depois o Tiago mostra um pouco como mandar mensagem, é bom, viu, Tiago, já tive essa pergunta, tá ok, obrigada. Vamos lá. Ah, salvar os gráficos, depois você fala. Ok. Vamos salvar os gráficos, beleza. Eu vou fazer uma entrada geral aqui, então, estou na plataforma inicial do Moodle, eu entro na disciplina, no caso, é a disciplina de formação, a tela vem toda aberta, então, primeiro, eu tenho a navegação e depois eu tenho o item administração. No item administração, eu tenho aqui, uma das abas é a de relatório, que eu cliquei agora. Todos os itens presentes na aba de relatório, ou nos gráficos de análise, eles podem ser clicados e cada um vai apresentar esses tipos de gráficos que eu estou falando. Repare que eles todos têm o ícone de um gráfico na frente, então, isso quer dizer que é um recurso de informação, ele vai te dar informações e a partir dessas informações você vai poder tomar suas decisões. Para salvar a tela, eu vou voltar aqui no recurso de visualizações, se eu quiser salvar esse gráfico, o que eu tenho que fazer, o Moodle não oferece o recurso de salvar um PDF. Então, eu posso fazer duas coisas, ou dar um print screen, capturar essa tela e salvar utilizando a função print screen do próprio teclado, ou utilizar a opção imprimir, que é o atalho Ctrl P. Se eu utilizar a opção imprimir, ele vai permitir eu salvar como PDF e aí eu posso ter esse dado salvo para uma análise futura ou para geração de relatórios próprios. Continuando, com relação à participação no curso, aqui de novo na guia relatórios, nos gráficos de análise, perdão, na guia relatórios, participação do curso, eu tenho um detalhamento de participação por atividade, então eu vou pegar o primeiro questionário, que é o questionário 1, história e conceituação, eu posso escolher há quantos dias eu quero analisar, então é de hoje para trás, os dias anteriores, eu vou deixar a opção de uma semana, eu posso escolher qual perfil que eu quero analisar, se eu quero analisar, por exemplo, o perfil dos monitores, para ver se os monitores estão interagindo com a disciplina, ou dos estudantes, e eu posso selecionar o tipo de ação, então quem viu o recurso ou quem mandou mensagem para o recurso, eu vou selecionar a primeira opção ver, e vou clicar em vai, então ele vai dar para mim uma lista dos alunos para aquele recurso, porque na ferramenta de visualizações eu vejo todos os recursos, eu vejo todos os alunos com todos os recursos, mas eu não sei qual o recurso, o aluno acessou ou não. Aqui eu quero analisar o recurso específico, então vamos supor que para essa semana a minha proposta é que o questionário 1 seja realizado nessa semana, então no módulo de atividade, nesse item relatórios participação do curso, eu selecionei o módulo questionário 1, que é o módulo que eu mesmo propus, e quero ver quem interagiu com esse módulo nessa semana e eu estou vendo só os estudantes. Bom, aqui eu vejo quem viu e quem não viu o recurso, a aluna Carolina ela não viu, o aluno João viu três vezes, a aluna, a Glaia viu oito vezes, diversos alunos não viram aqui e eu posso selecionar, por exemplo, os alunos que não viram, então eu vou selecionar os alunos que não viram o curso, esse recurso, que é o recurso que eu estou hipoteticamente propondo para essa semana, de relatório, e posso mandar uma mensagem para todos esses alunos que não viram o recurso. Quando eu seleciono enviar mensagem, ele vai me informar que está enviando mensagem para três pessoas que são as pessoas que eu selecionei, eu posso personalizar a mensagem, a proposta desta semana é responder um beijo eu posso colocar uma mensagem, essa mensagem é uma mensagem simples que vai chegar por e-mail e clico em enviar mensagem para as pessoas. Aqui, como eu estou usando uma disciplina real, então, que tem uma professora associada a ela, eu não vou enviar mensagem, mas bastaria clicar nesse botão de enviar mensagem, eu no meu caso vou clicar em cancelar para que nenhuma ação seja feita com os alunos. E isso eu consigo interagir, primeiro a ação de ver, ou seja, quem viu o recurso e posso também ver quem enviou mensagem para o recurso, então, esse é o questionário 1, nesse caso, só a aluna, a Glaia, enviou o questionário, foi a única aluna que enviou o questionário até agora. então, eu sei que vários alunos já viram o questionário, eu tenho um, dois, três, quatro alunos que já viram o questionário, mas, de fato, interagiram com o questionário, ou seja, enviaram a resposta do questionário, só um aluno o fez, que foi a aluna a Glaia. Esse recurso de participação do curso, então, a gente começou com as visões, visualizações gerais, com os dados gerais, e como a primeira interação, a partir de uma análise da interação do aluno com o curso como um todo, e nesse recurso de participação do curso, eu consigo identificar a interação do aluno com cada objeto de aprendizagem que eu inseri no curso, inclusive os meus questionários, as minhas aulas presenciais, essa disciplina tem vídeo-aulas que foram gravadas. Então, eu quero verificar aqui quem já viu a vídeo-aula, então, eu vejo que um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete alunos já viram essa vídeo-aula, alguns viram mais de uma vez, né, e como ela é uma vídeo-aula, o simples fato do aluno ter assistido a vídeo-aula já marca essa mensagem como realizada, essa atividade como realizada, então, esses alunos que viram, eles todos estão marcados como realizada atividade. Tiago, esse é um detalhe importante, ontem mesmo conversando com uma colega, ela mostrou essa preocupação, né, porque nós também temos que aferir a participação, a frequência do aluno, né, então, a pergunta era, né, o aluno não estava no momento síncrono, né, mas a aula está gravada, e qual que é o aluno que assiste a aula, né, porque depois de assistir a aula vai ter mais uma atividade, essas duas ações, né, esse combo, esses recursos vão valer a presença dele, então, aqui dá para visualizar, né, quem assistiu a vídeo-aula que foi síncrona para alguns e que para outros eles entraram aqui na plataforma posterior e assistiram também. Nessa disciplina específica, as vídeo-aulas, elas são todas gravadas, mas eu tenho os encontros virtuais, que eu vou abrir aqui, esse encontro que ocorreu no dia 19 do 8, que funciona da mesma forma, então, quem viu o encontro, né, e aí eu tenho identificado todos os alunos que interagiram com o encontro depois também, ok, então seria, de fato, esse recurso que mostraria os alunos que estão interagindo. se eu for no recurso de visualizações, deixa eu verificar só um, perdão, no recurso de atividade, conclusão das atividades, isso. Outra pergunta aqui da professora Elisabetta, né, ela pergunta para gerar todas essas informações que você está mostrando, todas as atividades que você está incluída no Moodle, né, sim, né, aí você pode explicar o que que é o Moodle, né, falando um pouco do LMS, que registra todos os logs e deixa todo o rastreio, né, de todos os passos dos alunos dentro do ambiente, né, você poderia falar um pouco, né? Eu vou, eu deixei o log por último, porque ele, ele, na verdade, ele é o mais simples, mas ele é o mais complexo de entender, mas, de fato, a proposta do Moodle, pelo menos que eu entendo como ideal, seria cadastrar todas as atividades já no início, né, do semestre, para que os alunos possam, de fato, ir no tempo dele, se não houver pré-requisitos, obviamente, então cada professor pode escolher como fazer isso, mas o ideal é que cadastre todas as atividades aquelas que tiverem pré-requisito, ou seja, dependerem, por exemplo, de uma aula presencial primeiro, ou de uma aula síncrona primeiro para ser ativado, disponibilizar a ativação dele, a disponibilização dele após isso, mas uma vez estando cadastrado, todos esses dados são automaticamente coletados pelo Moodle, o Moodle, ele tem um sistema de log muito complexo e muito detalhado, a gente vai ver ele daqui a pouquinho, deixa eu até abrir ele de uma vez, é esse recurso aqui de log, eu posso selecionar por participante, então eu quero, por exemplo, identificar um aluno Carlos, eu quero identificar todos os logs do aluno, eu vejo tudo que o Carlos fez, eu sei que ele acessou no dia 19, agosto, ele acessou 9h32 da noite, e ele clicou em todos esses links, então ele mostra todos os links que eu, que esse aluno acessou, se eu clicar, por exemplo, na aluna Aglaia, que é uma aluna que teve uma participação maior, ela já me mostra duas páginas, ela mostra que a aluna acessou no dia 20 de agosto, então tiveram muitos acessos no dia 20, todos acessos no dia 19, acesso no dia 18, acesso no dia 17, com bastante detalhes, inclusive ela começou a acessar antes do início da disciplina, então dia 16 de agosto, que se eu não me engano foi no domingo, ela já estava acessando, ok? Esses são os logs, o que eu posso fazer com os logs, além de selecionar o participante? Eu posso selecionar logs por dia, então, eu fiz uma atividade síncrona, que é uma aula gravada, no dia 19, eu posso verificar como a turma agiu no dia 19, selecionar só os logs desse, eu posso também selecionar os logs por tipo de atividade, então vou pegar aqui a a videoaula, e eu consigo obter todos os logs relacionados a essa videoaula, só que o problema dos logs é que eles são difíceis de trabalhar, eles mostram muitos dados, mas são difíceis de trabalhar, todas as ferramentas que eu mostrei nos relatórios anteriormente, e que vão estar listadas no PowerPoint, que depois está disponível para o download de vocês, elas são construídas a partir dos logs, mas elas já têm uma interface mais amigável para que o professor possa ir direto no ponto. Teve uma pergunta sobre os alunos ativos, eu tenho essa opção aqui, dentro de administração, relatórios, logs ativos, eu vejo quais são as pessoas que estão ativas na disciplina, então aqui eu estou com o usuário da professora, que está ativa, está trabalhando, mas eu consigo também ver, assim que um aluno entrar, eu vou ver quando que foi que ele acessou, então se algum aluno entrar nessa disciplina agora, esse aluno vai entrar aqui, eu vou verificar como que ele acessou. Além disso, para eu verificar quais alunos que estão online, ou seja, que entraram por último, eu posso clicar em participantes, então se eu clico em participantes, navegação participantes, eu vejo qual foi a última vez que o aluno entrou, então eu tenho o nome da aluna Sara, entrou a duas horas e vinte e oito minutos, a aluna Denise a três horas e quarenta e seis, a Tamires a quatro horas e seis minutos e por aí vai, eu tenho todas as informações de quantos alunos entraram e o último aluno que entrou foi o aluno Gabriel que entrou há quatro dias e cinco horas. Bom, na verdade, de recurso para mostrar, eu tenho mais dois recursos apenas, então além do... Tiago, então posso fazer mais uma paradinha aqui? Claro, fica a vontade. Eu vou numa outra caixa de entrada e a professora Yane pergunta, posso realmente confiar nestes dados? Minha pergunta tem a ver com o que você mostrou agora, tive divergência de dados, quando faço essa consulta tenho o retorno de que apenas alguns alunos fizeram a prova online, quando consulto as notas descubro que a quantidade é bem maior. Essa é a pergunta dela e depois tem uma outra pergunta aqui do Miguel. pode confiar nesses dados. Obviamente, pode ter algum dado de log que não está disponível, o log não foi captado por algum motivo, mas a princípio o Moodle é muito confiável. Inclusive, o recurso que eu ia mostrar agora é o recurso especificamente de notas, então eu já vou aproveitar e mostrá-lo de uma vez, que é o gráfico de notas. Eu vou em administração, relatórios, gráfico de análise, gráfico de notas e ele me mostra todas as avaliações, eu posso adicionar essa avaliação ao gráfico e aí ele me mostra que só um aluno entregou essa nota e quando a gente vai lá nesse questionário, então se eu voltar aqui e utilizar aquele recurso anterior que eu estava utilizando de relatórios, participação do curso e seleciono questionário 1 e vejo quem enviou, perdão, estou colocando como professor aqui, vou selecionar estudante, eu vejo que de fato só um aluno enviou, que foi aluno Aglaia. agora se você estiver identificando alguma inconsistência, esse fato tem que ser enviado para a equipe responsável pelo Moodle, porque de fato é um sistema e obviamente que os sistemas eles podem ter alguma inconsistência, né, pela minha experiência no Moodle são dados muito fidedignos, mas se você estiver identificando alguma inconsistência, pode ser um problema na turma, na qualidade da turma, aí neste caso a minha recomendação é entrar em contato direto com a administração do Moodle na UNB. Obrigada, Tiago. Tem mais uma pergunta do professor Miguel, ele pede desculpa pelo desconhecimento, mas ele pergunta, por que é importante verificar os logs de acesso para o processo de ensino-aprendizagem? Na verdade, sim, a ferramenta de logs, que é essa ferramenta que eu mostrei, por último, que é essa, eu não gosto de utilizar, porque ela é uma ferramenta que não te dá uma interação muito boa, né, mas a partir desses logs, todas as outras ferramentas são construídas, então, por exemplo, essa ferramenta de visualização, se eu identifico que o aluno Carlos e o aluno Gabriel não acessaram nenhum recurso ainda, provavelmente são dois alunos que ou estão tendo dificuldades técnicas, nesse novo modelo, então, alunos que fariam muito bem o curso presencialmente, talvez, né, que pudessem fazer o curso presencialmente muito bem, mas que estão com dificuldade por não ter internet ou por não ter computador, ou alunos que estão com dificuldade com a metodologia nova, né, a gente sabe que cada pessoa tem uma capacidade de aprender de acordo com determinados parâmetros, então, tem pessoas pessoas que aprendem melhor lendo, pessoas que aprendem melhor vendo a aula, pessoas que têm dificuldade com aulas no computador, porque às vezes, porque a vista cansa muito, não consegue ler durante muito tempo, ou o computador tem conexão muito ruim, então, com esse tipo de visualização, eu vou identificar quais são os alunos que estão com dificuldade, como que minha turma está interagindo de uma forma geral, por exemplo, nesse gráfico de participação, perdão, participação não, nesse gráfico aqui de número de estudantes, eu vejo qual o momento que os meus estudantes acessam a plataforma e qual o momento que os meus estudantes fazem atividades, e aí eu posso centrar o meu processo de ensino-aprendizagem, ou seja, a minha metodologia de ensino, com esses dados. Se eu for disponibilizar uma aula online para essa turma, qual que é o melhor horário para disponibilizar essa aula? É 10 da manhã, porque eu sei que 10 da manhã é o horário que os alunos mais acessam, aqui eu tenho 12 alunos que acessam nesse horário. Se eu for, por exemplo, identificar quais alunos estão com dificuldade de fazer as multidisciplinas, eu vou usar o recurso de visualização e vou identificar que eu tenho alguns alunos que estão acessando muito pouco, então, que estão acessando a disciplina pouco, e pode ser que esses alunos estejam com dificuldade de acesso virtual, então eu poderia, nesse caso, entrar em contato e perguntar se eles querem que a universidade prepare, se eles precisam, na verdade, que a universidade prepare esse material no formato impresso, o que pode ser feito, o mais importante de se alientar é que o Moodle, ao ter os dados, eu tenho possibilidade de atuação, se eu não tenho esses dados, eu não tenho como perceber, por exemplo, que aluno está acessando ou que aluno não está acessando, ou como é o acesso desses alunos, uma vez que eu tenho os dados, eu tenho essa possibilidade de análise e a partir disso eu posso tomar decisões embasadas. Tiago, os triângulos, qual é o significado que estão gerados pelo sistema? Nesse recurso aqui de visualizações, os triângulos indicam os alunos que estão com nenhum recurso acessado. Então, na outra coluna tem recurso com acesso, e aí eu marco os alunos os alunos que não acessaram nada, e esses alunos são alunos de atenção para mim, porque eles não estão de fato acessando o curso. Eu acho que aí é importante porque tem a pergunta do Miguel, que é isso, Miguel, eles podem entrar na plataforma e nunca acessar nenhum registro, mas você tem como saber se ele entrou ou não, que é pelo log dele, você vê o log de entrada, ele pode ter entrado visualizado tudo e não ter feito nada, isso é um tipo de estudante, tem um significado para vocês, como o Tiago diz, vocês se comunicarem com esses alunos que estão entrando, visualizando e não participam, tem que entrar em contato e conversar com eles para entender o que está acontecendo. Obrigada, Tiago. Obrigada. Bom, agora só para finalizar, o último recurso que eu queria mostrar é o envio de questionários, então os questionários, eles são geralmente muito utilizados para avaliar a resposta do aluno e aqui eu consigo, nesse recurso de envio de questionário, identificar, nessa disciplina tem três questionários e eu consigo identificar que teve só uma submissão de questionário, então eu vejo de uma forma bem gráfica se o recurso que eu estou propondo para avaliar ao aluno se ele está sendo utilizado pelo aluno e no caso esses questionários são todos obrigatórios. E sempre, enfim, por que eu utilizo esses dados? Para que eu possa personalizar um ensino, uma forma de ensino que coloque uma barreira entre o contato do aluno com o professor. Quando a gente está na sala de aula, a gente vê, por exemplo, pelo olhar do aluno se ele está entendendo ou não. No recurso utilizando uma plataforma de aprendizagem, virtual de aprendizagem, como é o Moodle, eu não tenho isso, então eu preciso lançar a mão de outros artifícios para que eu possa interagir com esses alunos. A aba de participantes dentro de navegação, meus cursos, seleciono o curso, e participantes, que são os participantes do curso, e eu consigo identificar quando esses alunos acessaram, então eu consigo, por exemplo, verificar se eu estou perdendo algum aluno porque já tem muitos dias ou muitas semanas que ele não acessa, e consigo abrir os dados do aluno, inclusive para mandar mensagem. Então, o aluno Gabriel, nesse caso, ele não acessa há quatro dias. se eu quisesse mandar uma mensagem para ele, eu poderia clicar aqui e escrever uma mensagem de interação com ele. E dessa forma, com esses recursos e com os dados que a plataforma oferece, eu consigo transcender as barreiras impostas pela educação mediada por plataformas virtuais de aprendizagem. Bom, acho que de apresentação é isso, e agora seria um espaço para perguntas, mas as perguntas acabaram sendo feitas já durante a apresentação, não sei se tem mais algum ponto, que você gostaria que destacasse. sim, a professora Elisabeth está perguntando a diferença entre o triângulo amarelo e o vermelho. O vermelho se eu não me engano. Pois não, pode completar. Não, e eu acho que depois é importante a gente falar um pouquinho, Tiago, de como a mineração de dados educacionais, já tem década, os educadores em geral para estudar o perfil de participação dos estudantes, porque como você falou, Tiago, no presencial nós temos inúmeros sinais que os alunos evidenciam, se estão compreendendo, se estão desinteressados, etc. E aqui no AVA, no ambiente, nós temos também os sinais, que é de qual é a trajetória que eles fazem quando eles entram no ambiente, o que eles mais visualizam, por exemplo, se vocês colocam uma atividade interessante, que tem uma música, que tenha uma pegada estética, cultural, você pode observar, eles gostam disso, você coloca um vídeo, por exemplo, do YouTube, eles acessam esse vídeo, então dá para vocês sentirem um pouco qual é o tipo de participação dos alunos, que a participação deles expressa como eles aprendem, então assim, a mineração de dados, ela é um recurso, né, de pesquisar como é o desempenho da nossa turma e intervirmos. Eu só gostaria, antes de responder a pergunta do Triângulo Vermelho, também destacar que nesses estudos aparece uma tendência de perfil de alunos que entram muito no início, tá, e esses alunos que entram logo no início, no primeiro fórum, tem uma tendência para permanecer e que há alunos que são, que a gente chama intermediário, eles entram da metade para o PIN e alunos que só aparecem no PIN. Então assim, há uma curva que mostra os tipos de participação, tem alunos que vão exatamente, aparecem nas atividades avaliativas para gerar aquela nota e para gerar aprovação, mas eles não entram no espírito da comunidade. E aí então vem a intervenção docente, quer dizer, como eu me comunico com esses alunos a partir também desses dados, eu gero dados que me falam um pouco de como a turma nos recursos, como ela escolhe as setorias, as preguições e as eu uso, o uso muda há muito tempo e eu costumo fazer os gráficos e devolver para a turma, para mostrar para eles, olha como é que está participando o nosso grupo, sem os nomes, mas mostrar a eles o que eles mais participam, aonde eu acho que é importante eles participarem no fórum temático e que eles pouco estão participando, então acho que também gerar o dado para a própria turma ter essa visualização da sua trajetória, do seu desempenho é interessante, porque é um processo que eles estão aprendendo como eles estão aprendendo no AVA, e aí por último eu te peço esclarecimento, o triângulo vermelho e o amarelo eu também não entendi, eles são gerados pelo próprio sistema e o vermelho é aquele aluno que nunca acessou? Sim, os dois, perdão, deixa eu mostrar a outra AVA aqui, os dois são gerados pelo próprio sistema, o triângulo amarelo é o aluno que não acessou nenhum módulo até agora e o triângulo vermelho é o aluno que não acessou nenhum módulo na última semana, agora se você tiver dúvida basta parar o mouse em cima do triângulo e a mensagem explicando o que aquele triângulo significa é apresentada, então aqui eu parei na Giovanna, ela não acessou nenhum módulo nessa semana, provavelmente ela fez um acesso na semana passada antes da disciplina iniciar e utilizou e depois não acessou mais, ela de fato só tem um acesso e para esse aluno ele não acessou nada até agora, que tem a ver até com outra pergunta, que a pessoa perguntou assim, é possível o aluno acessar a plataforma e não fazer nada? É, o aluno pode acessar, ver, ver, ver as coisas e de fato não contribuir ou não enviar nada, e você consegue identificar isso aqui por meio desse recurso aqui que eu vou... Perdão, eu estava falando e não estava partilhando na tela, né? Não estava não, não estava não. Deixa eu partilhar aqui. algumas perguntas depois, tá, Tiago? Ele está partilhando a tela agora, perdão? Ah, já está assim, Tiago. Tá, então quando para o mouse em cima do triângulo, ele informa, né? Então, nesse caso aqui, que nenhum modo foi acessado por esse aluno e aqui que nenhum modo foi acessado na última semana. Na verdade, a gente tende a imaginar que o vermelho é mais grave que o amarelo, mas aqui é o contrário, o amarelo é mais grave, porque a pessoa nunca fez nada. E o vermelho é que na última semana a pessoa não fez nada. Bom, Tiago? Oi, desculpa, eu não ouvi a pergunta. Então, tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer e a Lívia está dizendo que foi dito que abriria o microfone para as pessoas perguntarem. Eu vou, Lívia, só respeitando essa ordem aqui de chegada para fazer algumas dessas perguntas. Eu vou fazer um bloco de três perguntas, Tiago, e tem muito elogio a sua apresentação, excelente live, viu? As pessoas te agradecendo. E aí, depois, a gente abre, Lívia, o microfone para outras pessoas que querem fazer a pergunta diretamente a você. Então, nós temos aqui uma pergunta. é possível ter o relatório de todos aqueles que participaram das aulas síncronas? É uma pergunta da professora Cristina. Então, o Moodle não tem recurso de aula síncrona embutido nele, né? Geralmente, as aulas síncronas, elas são acessadas via Google Team, Microsoft Teams ou Google Meet. Então, não é possível ter o relatório por aqui. Agora, se você deixar a gravação da aula disponível, é possível verificar quem essa é a sua gravação depois. Tá ok. E tem uma outra pergunta da Cristina também, se é possível, né? Se usamos o Teams, podemos ver os resultados? Eu já vou responder o Teams, você vê o resultado, sim, Cristina, ele gera a lista de presença, mas no Teams não tem como exportar esse resultado para o Moodle. Isso já, nós tivemos uma outra discussão. E tem uma outra pergunta, que essa também tem interesse, da professora Edileuza. Se eu ponho um link, né, para um vídeo do YouTube, ele também me gera o dado de registro de quem assistiu esse vídeo? Ele gera o dado de registro de quem clicou no link. De quem abriu. De quem abriu. Agora, se em vez de você colocar o link, você colocar o vídeo embutido, ele também vai gerar o registro de quem interagiu com aquele vídeo. Ou seja, deu o aperto ou play. Ótimo, excelente, muito bem. A professora Laércia também agradecendo, que aprendeu muito durante a sua live, e que ela pretende usar, evitando problemas para os nossos alunos que nunca foram abordados. A Carolina também está lembrando do BBB, mas eu não sei, o Moodle registra a participação, se eu abro uma conferência pelo BBB, ele registra a participação? É uma pergunta da Carolina. Carolina, eu não conheço essa ferramenta BBB, mas se ela for disponibilizada no Moodle, ele vai registrar que a pessoa interagiu com a ferramenta, com certeza. Tá ótimo, Tiago. Liv, agora você quer abrir para as pessoas que estão se candidatando? e aí nós colocamos aqui um limite de tempo, lembrando que essa live está gravada e que vocês podem assistir depois. A Dileuza está lembrando o BBB na sala de aula, então fica registrado. Carolina, dúvidas com as notas? É o sistema de notas, Carolina? Bom, o sistema de notas nós não falamos, não é, Tiago? Porque aí é uma outra abordagem, mas a gente pode depois fazer uma live sobre notas, como configurar o sistema de notas, porque eu acho que é bem específico. Então, você quer falar alguma coisa sobre o sistema de notas, Tiago? Mais geral? Eu mostrei aqui o recurso de avaliação das notas, né? Primeiro, só fazer uma observação sobre essa tela que está aí, essa tela, elas são todos os recursos que eu mostrei hoje, então vocês podem depois utilizar esses recursos para revisitá-los, mas no gráfico de notas, que é o que eu mostrei, deixa eu partilhar aqui de novo, ele, você consegue visualizar as notas que já foram obtidas pelos alunos, mas agora, de fato, falar de nota no Moodle é um, uma live à parte mesmo, porque, por exemplo, a pergunta que a professora fez anteriormente sobre a participação no Teams, se eu conseguiria lançar no Moodle, a princípio não consegue, porque o Teams, ele é uma plataforma distinta, mas ele gera uma lista de participantes, então eu poderia lançar uma nota personalizada, eu como professor, poderia lançar uma nota personalizada no Moodle, registrando essa participação, seria um trabalho manual, porque eu pegaria a lista do Teams, e subiria a nota de aluno por aluno, mas é possível fazer, e aí você atribui uma nota para essa participação síncrona, o problema de dar nota para a participação síncrona é que com essa proposta de, não é uma proposta de educação à distância, é uma proposta de educação remota, então não necessariamente é a obrigatoriedade da pessoa estar ali de forma síncrona naquele momento, porque pode ser que ela não tenha recurso computacional para isso, ela não tinha isso previsto anteriormente, então você teria que essa nota somar, no caso, a participação síncrona no dia, mais o acesso ao recurso gravado posteriormente, então quem participou de qualquer um desses dois teria direito à nota, mas eu vou mostrar aqui de novo esse gráfico aqui de notas, só um minuto aqui, eu tenho o gráfico de notas, que aí eu vou ter toda, aqui eu só tive um recurso que foi entregue e que a professora Michelle, no caso, deu nota, mas no caso se eu tivesse mais recursos, eu poderia adicioná-los ao gráfico e ele mostraria a média de nota de cada recurso, essa aluna tinha tirado nota de 0.8, ela enviou de novo e a professora a nota, esse daqui é outra disciplina, na disciplina anterior a nota era de 80%, aqui a nota é de 100%, e se mais alunos fizerem entrega de nota, eu posso adicionar ou remover do gráfico e aqui ele me dá uma visão geral das notas com a média, a nota máxima e a nota menor de cada atividade. no tipo de avaliação de dados sobre notas é isso, agora para a gente falar de notas, de como lançar e como trabalhar com as notas, de fato seria um outro momento, porque é bem compreensível e bem completo esse recurso do mundo. Ótimo, muito bom, e agora podemos abrir para uma primeira pergunta? Só um minutinho, duas coisas, uma questão é, tem algumas pessoas na sala, na transmissão, que não entraram na sala e podem entrar, tem algumas perguntas aqui, a professora Lúcia, o professor Miguel, o próprio Danilo, estão lá na sala, na transmissão, a transmissão está sem a tradução em libras, então se alguém está precisando de tradução, pode entrar para a sala, só pedir, aí quero entrar na sala e aí pode entrar. Nós vamos abrir os microfones para que os professores, quem quiser falar, pode colocar aqui no chat e pode fazer a própria pergunta e conversar, tanto com a Wilza, a professora Wilza, ela não foi apresentada no início, a professora Wilza é professora do Instituto de Psicologia e ela está conosco na organização, muito do que foi pensado aqui dessas formações, é um trabalho coletivo, muito coordenado pela professora Wilza, Wilza Ramos, é a professora que está mediando aqui essa live, está mediando essa conversa. então vou abrir aqui para que vocês possam também colocar as dúvidas de vocês, explicar melhor uma situação e esclarecer mais dois pontos que é sobre o BBB e o Teams, o BBB e o Teams eles são plugins incorporados no Moodle, eles não são atividades do próprio Moodle e os registros do Moodle são apenas se o aluno clicou no link de acesso à sessão do BBB ou do Teams, a lista de participantes geradas diretamente, é gerada diretamente no BBB e no Teams, tá? Então, assim, não sei se ficou mais claro para vocês isso aí, o BBB vai gerar uma sala como essa que a gente está aqui, só que é um recurso direto no Moodle, a gente está utilizando aqui a infraestrutura da RNP. Eu abro... Tem uma pergunta, por favor, Tiago, repete para a professora Lucy, como que nós encapsulamos o link do YouTube para ele gerar o dado de acesso do aluno? Quando você insere um link na plataforma, automaticamente ele vai captar se o aluno clicou ou não clicou naquele link, professora Lucy. Então, o dado fica salvo no Moodle e você consegue ver quais alunos clicaram no link. O que o Moodle não será capaz de verificar, por exemplo, se o aluno viu o recurso todo. Então, imagina que você coloque um vídeo de meia hora, né? que está inserido no YouTube. O YouTube não manda essa informação para o Moodle, se o aluno viu o vídeo todo ou não, mas ao clicar no link, o Moodle capta que o aluno clicou e vai te dar essa informação, falando, professor Lucy, o aluno A clicou no link do YouTube. Todavia, a gente não vai ter o dado se ele viu o vídeo todo. É, por isso é importante, vou fazer propaganda de novo do nosso curso, a Daniela está aqui também, a Lívia falou o meu nome, tem que falar o nome da Dani, da própria Lívia, que é a equipe que está fazendo a gestão desses cursos, então é importante também destacar sobre o vídeo, que quando a gente põe um vídeo, para a gente ter algum exemplo de que o aluno assistiu e que esse vídeo foi aplicado em algum conceito, em alguma prática, ter a sequência didática, por isso que a gente no curso, nós, sabe Tiago, a gente pede para os professores desenvolverem uma sequência didática, onde, por exemplo, assistir um vídeo, assistir dois vídeos e comparar as ideias, os conceitos e depois postar uma tarefa, aí nos dá um dado, porque foi a pergunta da Edileuza, de que ele não só clicou, mas que ele assistiu, porque se ele só clicou ele não vai conseguir fazer a tarefa, né Edileuza, mas se você dá uma sequência onde tem um conjunto de ações que ele assiste para fazer algo com aquele conhecimento, aí nós estamos podendo atestar de que ele aprendeu algo e que ele provavelmente assistiu o vídeo até o fim para responder a tarefa. Então, eu vou resgatando um pouco do nosso curso, porque aqui tem muitos alunos dessa última turma, sabe? Perfeito, é isso mesmo. Exato, Edileuza acabou de falar, exatamente, Edileuza, vincular o acesso a uma tarefa, né? Porque aí nós sabemos que ele teve que assistir. Muito bem, obrigada. Mais perguntas? Tiago, tem mais alguma informação que você acha importante? Não, primeiro, agradecer de novo a oportunidade de estar partilhando com vocês. O mais importante da utilização do Moodle, dessa plataforma, como principal plataforma de interação do processo de ensino e aprendizagem, é de fato promover o acesso por parte dos alunos. Então, acompanhar se os alunos estão acessando e interagir por meio das mensagens, grupo de WhatsApp, se for o caso, né? Para que esses alunos não percam acesso, porque uma vez que eles perdem o acesso ou perdem a rotina de acesso, é muito difícil resgatar para que, assim como você disse, os alunos possam fazer parte dessa comunidade. e é somente sendo parte da comunidade que eles conseguirão aproveitar os recursos que a disciplina está oferecendo e que o professor preparou. Tiago, só aproveitando essa sua fala, da parte de participar de uma comunidade, também destacar, gente, a importância de nós, professores, interagirmos com os alunos e darmos feedback, né? Porque abrimos, às vezes, um fórum, os alunos têm um debate interessante, né? E a intervenção do professor, os estudos, né? Na literatura mostram que, quando o professor interage de forma construtiva, né? Valorizando as boas contribuições, mas também chamando atenção para os equívocos conceituais e motivando, pondo o país para os alunos continuarem discutindo no fórum, isso gera mais participação. Então, se vocês olharem o próprio log de vocês enquanto professores nos fóruns, vocês verão que, quando vocês mais participam, os alunos mais participam, né? Aquela turma que o professor deixa muito na mão do aluno, né? E não põe esse fogo, não gera essa faísca, né? No processo de ensino-aprendizagem, é uma turma que fica morna, né? Porque não basta abrir um fórum, mesmo que ele seja avaliativo, muitas vezes, os alunos não participam, não se sentem atraídos pela discussão, e somos nós que trazemos esse alimento, né? Esses nutrientes para uma boa discussão acadêmica. Então, é importante também vocês fazerem essa própria análise, né? Observe aqueles recursos que vocês dão feedback, aqueles recursos que vocês comunicam diretamente com eles, se isso não gera mais participação, né? Ok. Mais alguma questão? É só completando, gente, que o vídeo do YouTube, ele pode ser inserido como URL no mundo. Eu coloquei aqui do ladinho, né? Dizer que quem não está só como ouvinte, quem estiver com áudio aí e quiser abrir o áudio e conversar, pode. E, Wils, a gente queria ver a sua carinha. Cadê você? Ah, tá. Eu hoje fiquei aqui nos bastidores, porque nós temos, né, o Felder e a sua equipe, né, Felder, agradecer, já começar aí a sessão de agradecimentos, né? Agradecer imensamente a você, colega, esteja sempre conosco, né? Nós temos muitos professores que precisam da tradução em libras, né? Então, é fundamental, tá? Agradecer imensamente o Tiago, que é um grande colega e companheiro de outras viagens pela educação à distância, né, Tiago? E que sempre muito sério, muito profissional, muito competente e é nosso aluno de doutorado, já deve estar quase para defender, né, Tiago? Defendi, defendi em 2002, Wilsa. Cara, eu estou atrasadíssima, já eu doutor pela UNB também, então é um prazer estar aqui, a nossa comunidade, gente, somos nós aqui juntos, né, que vamos fortalecer esse processo, Tiago, que agora, você viu ali a demanda, né, pelo curso agora, o próximo do sistema de notas, porque a gente tem conversado com a Letícia, diretora do SEAD, que a gente também tem que agradecer muito a ela por todo esse espaço, nós temos que agora ir evoluindo nas ferramentas, né, porque agora começa a oferta, eu falo que no planejamento a gente tem algumas dificuldades ou muitas específicas de pensar, né, os recursos adequados para eu gerar o que eu espero para a minha disciplina em termos de desenvolvimento e aprendizagem, mas na oferta, na implantação da disciplina, nós temos outras questões, e aí a gente vai evoluindo, essa para mim era uma questão urgente, eu queria muito que a gente fizesse logo essa reunião sobre mineração, né, porque é uma estratégia de acompanhamento docente da sua turma, né, mas agora vem o sistema de notas, nós vamos introduzindo outras lives para apoiar os professores para que eles tenham muito sucesso no nosso semestre que iniciou essa semana, viu, mas muito obrigada a todos, não sei se tem mais alguma pergunta, deixa eu ver no bate-papo para o público, se a gente pode ir finalizando, Laércio, obrigada, todos agradecendo muito, Karina, Carolina, tá, Carolina pedindo tutoriais escritos, Lucie, obrigada, Lucie, foi ótimo, acho que nós podemos ir para o encerramento, Daniela ainda está na sala, quer falar alguma coisa, Dani, Daniela Pamplona, quer agradecer, Olivia? A Dani está na sala, mas ela está sem áudio, então, assim, é só agradecer vocês todos, eu como servidora do CEAGE, o movimento todo que está ocorrendo agora, agradecer muito a professora Luís, a professora Daniela, que é outra grande parceira como a Luís colocou, o professor Eduardo Felten, que está sempre nos acompanhando, aqui professor do Instituto de Letras, ele com a sua equipe de intérpretes, tem vários alunos que acompanham ele, e a presença do Tiago, como a Luís já bem colocou, nosso parceiro também de grandes aí, de vários projetos e pesquisas, o professor Tiago, então, muito obrigada a todos, sou muito grata por participar dessa equipe. Um abraço, pessoal, obrigado de novo. tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto